Deixe-me ver aqui o que eu vou gravar hoje. Hoje é dia de inteligência artificial. É isso aí, beleza? Inteligência artificial. Bom, é o seguinte, todo mundo já deve ter ouvido falar do chat GPT, mas você já ouviu falar do novo Bing inteligência artificial chat? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o novo Bing inteligência artificial chat. Nele você vai aprender a fazer perguntas, aliás, minto, tá bom? Se você quer fazer perguntas e obter respostas rapidamente, é só usar o novo Bing. E nesse vídeo aqui também você vai aprender a desenhar utilizando o novo Bing. Vem comigo que nunca me explico, logo depois da vinheta. Vamos lá, mano. É o seguinte, ó. Deixa eu me arrumar aqui direitinho aqui. Espera aí, deixa eu ficar aqui no meio da tela, não. Pra cá. Aí, beleza. Bom, o novo Bing é muito legal para você fazer pesquisas e obter respostas rapidamente. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você, direto na tela do meu computador, como que você vai fazer para fazer respostas, para fazer perguntas e receber respostas rapidamente. E nesse vídeo também você vai aprender como fazer para desenhar no novo Bing. Principalmente você aí que está pensando em fazer uma tatuagem, você que é tatuador, tá? Então não vai precisar de você entrar lá e ficar pesquisando muito. Simplesmente você diz para o novo Bing criar uma imagem da tatuagem que você queira, por exemplo, uma rosa. Tá bom? Você diz para o novo Bing, aliás, você digita, né? Lá no novo Bing que você quer uma rosa para tatuagem. Mas bora lá para a tela do meu computador, né? Eu não vou te enrolar não, mas ó, já clica aí no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? No final do vídeo eu vou deixar umas playlists lá, hein, meu? E na descrição do vídeo também eu vou deixar alguns vídeos, tá bom? Para que você se entere mais a respeito do assunto, a respeito da área de informática. Lembre-se de encontrar essa página aqui. Tem que ser uma página específica. Mesmo porque ela está no português, então você não vai ter problema nenhum. E usando essa página aqui é muito mais fácil. Eu uso ela, tá bom? E uso muito, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Aqui na parte de baixo está escrito, pergunte-me qualquer coisa, tá bom? Aqui você pode perguntar qualquer coisa que você queira. Espera, deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Como ganhar dinheiro pela internet, tá? Mas eu não vou ler tudo tópico, mesmo porque todo mundo quer ganhar uma grana pela internet, trabalhando em casa, como home office, etc. Tá? Então vou perguntar aqui, beleza? Então vamos lá. Vamos ganhar dinheiro pela internet. Tecla Enter. Ele vai dar... Normalmente ele dá umas 5 respostas, mais ou menos, dependendo do tamanho da resposta. Então ele já está trabalhando lá, certo? Legal? Bom, aqui, ó. Ele faz um catado, né? Um bem bolado para te dar respostas legais, tá bom? Então, cara, esse programa é muito legal, tá? É inteligência artificial, né? Então quando se fala de inteligência artificial, é show de bola, tá? Beleza? Bom, vamos lá, ó. Deixa eu grifar aqui só para você ver certinho aí. Rapidinho. Vamos lá. Existem várias formas de ganhar dinheiro pela internet, dependendo das suas habilidades, interesses e disponibilidades. Aqui estão algumas delas. Produzir e vender produtos em lojas virtuais, entrar em um programa de marketing de afiliados, utilizar sites de cashback, inscrever textos para empresas, responder pesquisas, criar um canal no YouTube. Essa eu gostei, hein? Criar um canal no YouTube. É o que eu estou fazendo, né? Vigo, ah, eu vou para a galera. Criar um canal no YouTube, oferecer consultoria e coaching, criar um blog ou um podcast, fazer traduções ou revisões, tá? Então, se você estava pensando em ganhar dinheiro em casa, dá uma entrada aqui no chat do Bing, pergunta o que você pode fazer e você vai obter várias respostas, tá bom? Eu não vou fazer outra pergunta, tá? Porque agora eu vou mostrar para você o seguinte, cara, isso é mágico. O novo Bing consegue criar desenhos, isso mesmo, imagens, tá? É só você digitar a imagem que você quer. Mas no caso da imagem, você tem que fazer um login. Igual no caso aqui, eu estou logado na minha conta. Mas é bem simplesinho. É mais ou menos parecido com... Tipo, você só coloca um nome e uma senha, pronto, e já era, é rapidinho. Você demora menos de um minuto para fazer isso. Tá, beleza? Então, eu já fiz uma pesquisa aqui, você já viu como que funciona, certo? Mas é o seguinte, ó. Ó, vamos lá, eu vou digitar mais uma aqui. Como fazer uma feijoada. Né? Legal, né? Como fazer uma feijoada. Vamos lá, vai. Agora ele vai procurar... Ó, se você não é inscrito, aproveita, já clica aí no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá? E é o seguinte, ó, você pode usar ele para várias coisas. Caso você esteja feliz da vida, como comemorar uma data festiva, você recebeu visitas, como fazer um prato fácil e rápido para 5 pessoas, 10 pessoas, etc. Tá bom? Então, é mágico esse negócio, tá? Então, ele já está carregando aqui, parece filme de ficção científica, né, cara? Eu gostei muito disso daqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, ó. Aqui, eu já vou começar aqui, eu acho que ele ainda vai aqui. É isso aí, bom apetite. É, acabou aqui, ó. Para fazer uma feijoada, você vai precisar de feijão preto, carnes salgadas, como carne seca, cebola, alho, louro, clavo, cachaça. Vem lá, hein? Bom, e laranjas, veja o passo a passo. Deixe as carnes de molho, 36 horas, coisa e tal. Piririm, pororão. Então, quer fazer uma feijoada? Entra aqui no Bing e você vai descobrir como fazer uma feijoada maravilhosa, saborosa. E o de melhor que tem em tudo isso é que a sua feijoada não vai ficar salgada, tá bom? Ninguém merece, né? Uma feijoada totalmente salgada, cara. Você não come direito e o sal faz um mal tremendo, né? Para o coração, para a pressão, né? Tá bom? Beleza? Bom, já fiz duas pesquisas aqui, você já entendeu como que funciona, tá? É ótimo. Ó, eu recomendo, hein? Tá bom? Eu recomendo. Agora é o seguinte. Eu vou pedir para ele me desenhar algo. E sabe o que eu vou pedir para ele desenhar? Uma rosa para tatuagem, certo? Então, basta escrever aqui, ó. Desenhe uma rosa para tatuagem. Beleza? Tecla Enter. Lembrando que para ele produzir os desenhos, você tem que se logar, tá? Criar uma conta que é rapidinho. Não demorou nem um minuto. Aliás, aproveita e já clica aí, velho, no botão de inscrever para me ajudar, tá bom? Aí aparece essa partezinha aqui, ó. Tá? E ele vai criar o desenho. Mas é jogo rápido, cara. Muito rápido. E geralmente ele dá quatro dicas de desenhos. Aqui, ó. Já era, ó. Entendeu? Rosa para tatuagens, certo? E o desenho, até onde eu saiba, ele vem livre de direitos autorais, tá? Então, até onde eu saiba, né? Eu não pesquisei a fundo a respeito disso. Porque é uma imagem criada por inteligência artificial. Então, ele faz um catado e junta tudo e produz o desenho. Tá? Certinho, beleza? Bom, caso você queira aí uma imagem de uma águia. Desenhe uma águia voando. Vamos lá. Tecla Enter. Beleza, beleza, beleza. Ó, você já se inscreveu aí, né, meu? Me ajuda aí, velho. Dá um maior trabalho fazer isso aqui, velho. Mas me ajuda aí. Mas vai dar tudo certo. Tá? Beleza? Uma águia voando. Sim. Ó, eu acho que você quis dizer desenhe uma águia voando. Acho que eu escrevi errado ali, ó. Ah, eu escrevi errado lá, ó. Tá? Mas é isso mesmo. O mais legal de tudo isso é que se você escreve errado, ele tem aí habilidade, né? Pode-se dizer que é habilidade de descobrir se você escreveu errado. Aí ele vai perguntar pra você, tá? Se é isso que você quer mesmo. Aí você tem a opção de dizer, não, é isso que eu quero mesmo. Tá bom? Agora, isso aqui é legal, ó. Adicione um fundo de montanhas ao desenho. Cara, isso aqui é maravilhoso, hein, velho? Na boa. Ó, já saiu as minhas águias aqui, né? Aí você tem a opção de pedir para ele desenhar uma águia americana, um falcão, sei lá, uma montanha, sei lá, icebergs, tá bom? Mas só pra tirar da dúvida, eu vou colocar aqui, adicione um fundo de montanhas ao desenho. Vamos ver aqui o que que vai dar isso aqui, velho. Vamos lá, vamos lá. Clica aí no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu sou o Nevaldo Souza. Se você não é inscrito, já clica aí e no final do vídeo eu vou deixar quatro playlists para que você se intere mais a respeito do assunto. Aqui você vai aprender um montão de coisas. Aprender a formatar o seu PC. Se o seu PC não está aparecendo imagem, você vai aprender também. Vai aprender a adicionar mais memórias no PC. Se o seu PC não está saindo áudio, você vai aprender também a solucionar problemas de áudio. Ó, já apareceu aqui. Olha que legal aqui, ó. Já adicionou montanhas, coisa e tal. Aí você cria imagens completas aqui, ó. Mude a cor do céu para laranja. Vamos lá. Vamos dar uma pesquisa. Você está com um tempinho aí? Vamos dar uma pesquisada aqui como funciona isso aqui? Nem eu sabia que dava pra fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos ver aqui. Legal, legal. Novo chat Bing, cara. Isso ajuda muito, ó. Legal, né? Bom, aqui tem várias opções, tá bom? Aqui tem várias opções de você poder aí criar o seu desenho. Tem várias opções de fazer várias coisas aqui. Igual eu te falei, né? Você pode perguntar o que você quiser que ele vai te responder de forma correta, exata. O texto sempre vem, né? Bem, com acentuação correta, de acordo com a língua portuguesa, etc. É muito legal, tá bom? Então, caso você ainda não tenha acessado o novo Bing chat, tá? Para fazer perguntas, você não precisa de fazer um login. Mas caso você queira algum tipo de imagem, é só você pedir pra ele desenhar. Que ele vai desenhar quatro opções de imagem. Você tem a opção de escolher, certo? Uma das quatro. Ou você tem a opção de fazer uma nova pesquisa, que seria isso aqui, né? Um novo tópico. Certo, belezinha? Tamo junto? Entendeu direitinho aí? Novo Bing. Show de bola, tá? Deixa eu fechar essa janela aqui. Pera aí, deixa eu fechar. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Pera aí. Eu vou deixar ele tocar, porque eu já até sei o que é. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu fechar isso aqui também. Agora eu vou aumentar isso aqui. Ó, eu acho que você já é inscrito aí em nosso canal, hein, meu? Se você não é, aproveita, já clica aí no botão de inscrever-se, para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Certo? Beleza? Destaque 4 Info, ajudando você a resolver problemas relacionados à área da informática. Principalmente formatação de PC, problemas de áudio, problemas de vídeo, várias coisas, tá bom? Entrar no setup, configurar o seu roteador. Cara, você vai aprender um monte de coisa aqui. Por isso que eu peço para você se inscrever e acionar o sininho. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que eu prometo responder você o mais rápido possível. Belezinha? Tamo junto. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.